humanos. Só se sabe o que ela é depois que ficou um ano sem ela, ou ficou com um arremedo pior. Era melhor não ter o arremedo do que... Mas é esse espaço que, por iniciativa como essa, eu quero cumprimentar a deputada pela iniciativa, porque é essa comissão que traz a chaga da sociedade, traz a denúncia da omissão do Estado, se não omissão, a ineficácia da ação do Estado. E a proposta de uma subcomissão faz todo sentido se ela estiver não no sentido de realizar mais audiências públicas no nível da caracterização do problema, do diagnóstico do problema. Eu acho que já se tem muito em um quadro, muito próximo do real e de forma global do quadro, da realidade. Então, o que essa comissão poderia fazer? Primeiro, resgatar, como eu disse antes, essas contribuições das CPIs, das comissões externas, o que tiver sido acumulado nessa área e colocar as propostas e dar um passo à frente, que é chamar os órgãos de governo para cobrar deles, quer dizer, conhecer mais uma vez, de forma organizada e de forma articulada, e essa subcomissão pode cumprir esse papel, no sentido de encaminhar algumas dessas providências. Eu acho que isso é uma tarefa importante, que significa um passo no que já se conseguiu fazer até agora. Uma outra coisa é levantar essas propostas de lei, que o deputado Domingos Dutras falou que há muitas iniciativas de lei, dispersas, espaças, atirando para um lado e para o outro. Se fosse uma subcomissão que pudesse, através de grupos de trabalho com especialistas, poder fazer uma análise, um juízo de valor dessas iniciativas, no sentido de apoiar algumas que valem a pena, fazer um trabalho para que não prosperem essas iniciativas, que não faz sentido do ponto de vista do que o problema demanda, e ao mesmo tempo essa articulação com os órgãos do governo para se fazer um trabalho conjunto, o legislativo através dessa subcomissão, a Comissão de Direitos Humanos também articulando os outros ministérios, para ver se daqui a alguns meses, até o final do ano, a gente chega a uma proposta de consenso e bem articulada, que aí sim ela pode representar uma contribuição importante no sentido de conseguir que as políticas públicas, seja as que já existem, seja as que possam vir por conta desse esforço que se faça, dar algum nível de expectativa, não diria de solução para o problema, mas pelo menos ser um esforço que possa significar passos e avanços, que aí sim vale a pena a criação de uma subcomissão com uma tarefa muito mais de planejamento, muito mais de articulação política, muito mais de intervenção política do que propriamente de um diagnóstico do problema, que a meu ver, ele já está devidamente construído, a partir inclusive daquilo que as CPIs, as comissões externas já o fizeram. Mas eu quero dizer da importância desse encontro, dessa audiência, a excelente qualidade das contribuições que os companheiros e os companheiros trouxeram aqui, isso nos provoca e nos coloca em cheque para que a gente possa realmente ver o que a gente não fez, ainda não tentou fazer, ao ponto de, junto com vocês, da sociedade, junto com vocês do governo, que também batalham e certamente tem suas frustrações, que o Estado não é brincadeira, né, esperar que esse Estado se mova e esse Estado, né, funcione, mas a gente, a partir de momentos como esses, eu acho que a gente sai com uma clareza maior, né, do tamanho da tarefa e a necessidade da gente se juntar para enfrentar esse monstro que é esse sistema prisional do Brasil. Parabéns, deputada, conta com a gente aqui, na Comissão de Direitos Humanos, para o que puder ajudar no sentido de avançar nessa luta. Muito obrigada, deputada. Obrigada.